Em 2022, as emissões globais de gases de efeito estufa foram de 53,8 bilhões de toneladas. O consumo de energia fóssil responde por 73% das emissões mundiais. Globalmente, os combustíveis fósseis, petróleo, gás, carvão, representam 82% das fontes de energia utilizadas. Aqui no Brasil, as emissões foram de 1,3 bilhões de toneladas, representando 2,44% das emissões globais, sendo a maior parte associadas às mudanças no uso da terra. O Brasil tem amplas possibilidades de reduzir as suas emissões. As mudanças no uso da terra decorrem do intenso processo de desmatamento e queimadas na Amazônia, em anos recentes, tendo atingido um pico em 2021. Esse desmatamento foi decorrência de crimes ambientais, cujos responsáveis são madeireiros ilegais, garimpeiros e grileiros, agindo totalmente à margem da lei. Nada a ver com o agromoderno do Brasil. O governo brasileiro está implementando medidas para coibir a ação dos infratores, diminuindo em muito as emissões por mudança de uso da terra. Assim como outras medidas estão sendo implementadas no campo, como a carne carbono neutro, a soja baixa carbono. Veja bem, a integração entre abelhas e agricultura também significa uma grande oportunidade de redução de emissões pelos ganhos de produtividade e menor uso de insumos nas lavouras. Mas vamos analisar os avanços previstos nas políticas públicas no setor de biocombustíveis e sua relação com as emissões. Em 2023, o Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, aprovou a antecipação do mandato de 14% da mistura de biodiesel ao biodiesel, que é o B14, e antecipou para março de 2024, uma medida que estava anteriormente prevista para 2025. Também havia a previsão de implantação do B15 para 2026, e isso foi antecipado para 2025. Essa política impedirá a emissão de 5 bilhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera, evita a importação de 2,4 bilhões de litros de diesel fóssil, e isto vale 7,2 bilhões de dólares. Para tanto, será necessário produzir mais 6 milhões de toneladas de soja, gerando 14 mil empregos, o que é uma ótima notícia. O CNPE também criou um grupo de trabalho para estudar a elevação do percentual de etanol na gasolina, passando de 27,5% para 30%. A gasolina vendida ao consumidor passaria a ser de alta octanagem, possibilitando o uso de motores com maior eficiência energética e menor impacto ambiental. E temos mais ótimas notícias. E vamos imaginar a implantação do E30. Isso criaria algo como 52 mil empregos diretos e indiretos, e necessitaria de investimentos de 10 bilhões de reais nas lavouras e usinas de etanol. E, boa notícia, a cada ano as emissões serão reduzidas em 2 milhões de toneladas, com redução da importação de 1,4 bilhões de litros de gasolina e petróleo, poupando 3,7 bilhões de dólares. Apesar já de expor de uma matriz energética composta por quase 50% de energia renovável, com pico de até 92% de participação na geração de eletricidade, o Brasil busca reduzir cada vez mais a sua dependência de energia fóssil, contribuindo para a redução das emissões. Lembrando sempre que são essas emissões as responsáveis pelo aumento da frequência e da intensidade dos eventos climáticos extremos, que têm causado destruição e morte nas áreas urbanas e rurais, e aumentando os custos e limitando a produção agrícola. Para o Planeta Campo, Décio Luiz Gazzoni, do CCAS. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL. Reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity. Gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. A BCZ de todos. Campo Forte. Nosso forte é fazer você produzir mais.